Em Mr. Hop's Playhouse, nós conhecemos Ruby, uma pequena garotinha que ganha de presente da sua avó Esther um coelho de pelúcia, um pouco antes dela falecer. O problema é que por mais que fosse um presente de sua própria avó, Ruby nunca gostou daquele ursinho. Na verdade, ela sentia que havia algo de muito ruim com ele. Em uma fatídica noite, Ruby acorda com medo e corre para o quarto dos seus pais, apenas para descobrir que eles haviam desaparecido. Mas o pior ainda estava por vir, o coelho de pelúcia havia ganhado vida, tomando de uma forma humanoide macabra e parecia não estar disposto a deixar Ruby sair dali. Mas no final, tudo dá certo e Ruby consegue fugir, mas não sem antes colocar fogo em sua própria casa, com o coelho de pelúcia maldito dentro dela. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir como toda essa história começou em Mr. Hop's Playhouse 2. Abandonada, como eu fui. Mantenha o seu nível de ruído baixo para evitar o perigo. Ah, é para falar baixo ou não é para fazer barulho para não chamar a atenção do tinhoso? Eu gosto que esse jogo só começa tacando essa menininha aqui no meio de uma casa. E olha que da hora, galera. Parece que essa menina é nada mais nada menos que a Esther. A avó da Ruby que deu o ursinho de pelúcia para ela antes de morrer. E agora parece que eu estou controlando a Esther quando ela era criança. E parece que agora a gente tem um sensor de barulho. Então toda vez que a gente anda, a barrinha sobe um pouco. Se eu pular, a barrinha sobe mais ainda. E se a barrinha estourar, provavelmente o tinhoso vai aparecer para tocar o terror. Eu posso me esconder dentro desse armarinho? Ah, isso aqui pode ser útil mais tarde, hein? Vamos descer essas escadas. Aí eu posso correr e posso pular. Olha o preço de fazer barulho pra caramba. Mas que casa gigante, filho. Essa menina mora na mansão. Ah, eu posso mover os móveis também. E eu ainda posso pegar a moeda? Ou seja, eu posso morrer. Mas pelo menos morro rico. Vamos descer essas escadas também. Jesus amado, a casa da menina tem três andares, velho. Ô moço, me empresta um quarto. Acabei de ser expulso de casa. Oxi, não tem nada aqui. É um caminho sem saída. O que é o dono dessa casa? Um andarzão gigante desse não botou uma mobília. Rapaziada. Mas que porcaria é essa? Esse ursinho não estava aqui antes, não. Ô, minha nossa senhora. Vai começar a capirotagem, não vai? Olha, olha, olha. Tem que correr? Nossa. Olha. Bicho braçudo, gente. Nossa. Ah, ela estava tendo um pesadelo. Hester, nós estamos tentando dormir. Orfanato Blacklands. Reino Unido, 1952. Você nos acordou de novo. Você teve outro pesadelo, Hester? Não é outro pesadelo, Isaac. É o mesmo, toda vez. Talvez isso tenha algum significado. Talvez signifique que você está ficando louca. Eu não sou louca, Molly. Aqui está, crianças. Mais coisas para vocês bagunçarem. Brinquedos novos? Eu sinto que... Eu já vi isso antes. Eles são bem assustadores. Não, não são. Eles são fofos. A minha vai se chamar Miss Boo. E o meu é o Mr. Stripes. E como vai se chamar o seu, Hester? Ah, que tal o Mr. Hop? Capítulo 1. Esconde, esconde. Então deixa eu ver se eu entendi. Chegou aquela clássica véia mal-humorada de qualquer orfanato. Trouxe três novos ursinhos de pelúcia. Uma para cada uma daquelas três crianças. Um deles é o Mr. Hop, o coelho do satanás. Ela tem quase certeza que todos os três ursinhos também estão com o satanás. Então nós estamos aqui de bonassa no quarto do orfanato. A criançada toda está brincando. Quero saber a hora que vai começar a capirotagem com os bonecos, hein? Mas eu não quero saber de brincar de carrinho, de casinha, de bonequinho, não. Eu vou para o banheiro dar uma cagadola, fi. Agora para onde de acho fica o banheiro? Nossa, olha, 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 olha. Olha os quartos tão grandão escuro lá atrás, galera. É nesse lugar que o Tinhoso aparece para matar a gente. Dá para a gente passar por aqui. Esther, aqui embaixo. Tá, então vamos descer. Nossos amigos devem estar por aqui. Ó, tem uma sala de jantar. Caramba! O fanato é chique, viu? Tem até lustre de ouro, fi. Vou roubar para vender no centro da cidade. Ah, os meninos estão aqui, ó. Ah, finalmente. Você quer brincar de esconde-esconde com a gente? Isso não seria justo. Dá para ver a cabeçona da Esther de longe. Nossa, como você é engraçada, mole. E bonita e inteligente também. Ha! Você conta no elevador e nós vamos nos esconder na biblioteca, ok? No elevador? É sério? Essa casa é até elevador? Nossa, tem mesmo, velho. Ok, então a gente tem que ficar aqui esperando até eles se esconderem. Eu estou sentindo que esse esconde-esconde vai dar algo muito errado, viu? 3, 2, 1. Estou indo. Prontos ou não? Espera aqui, Mr. Hop. Isso aí. Boa, garota. Fica longe desse boneco do tinhoso. Então agora a gente vai ter que perambular por essa mansão até encontrar os meus amigos. Mas essa mansão é tão gigantesca que eu provavelmente só vou encontrar eles no Natal. Ah, dá para a gente passar agora por esse buracão aqui com penumbra, galera. Ah, biblioteca. Eles também deixaram para trás os ursinhos que eles ganharam da véia do orfanato. Mas eu estou falando que esses dois ursinhos também estão continhosos. Eles estão escondidos por aqui, né? Ó, a gente pode pegar esse banquinho e empurrar ele se a gente quiser. Para cá tem uma porta que a gente pode abrir? Não, está trancado. Vamos fazer o seguinte então. Vamos subir essa escada. Opa, encontrei mais uma moeda. Vou ficar rico, hein? Onde de acha esses moleques? Pois é, que é sério mesmo? Amigão, eu não sei se você percebeu, mas que é um jogo 2D. Você não está se escondendo, não. Acham o Isaac. Agora, falta a Molly, que ela deve estar do outro lado. Ela não está aqui, não, hein? Será que ela se escondeu melhor que o Isaac? Não que isso seja muito difícil. Oxi, como assim? Eu acabei de passar por esse corredor e a Molly não estava atrás dessa cadeira. Essa menina é o Gasparzinho, hein? Já achei, Molly. Como sempre, eu sou a melhor no esconde-esconde. Eu acho que trocar de esconderijo é contra as regras da brincadeira. É, é chato brincar com uma trapaceira. Trapaceira? Vocês dois têm sorte de brincar comigo. Por favor, podem manter o silêncio. Isso é uma biblioteca. Sim, Miss Beverly. Crianças terríveis. Como se estivesse cheio aqui. A gente pode ir para outro lugar. Eu vou buscar o Mr. Hop. Você quer postar quanto? Quando eu for buscar o ursinho... Tinha uma sombra ali, hein? Eu não estou ficando doido. Apareceu uma sombra ali. O ursinho não vai estar ali. O ursinho não vai estar ali. O ursinho... Na verdade, o ursinho está ali. Vai derrubar o próprio coitado no chão. Aposto com essa assombração desgracente que acabou de aparecer. Ups. Eu devo ter te deixado na beirada da mesa. Capítulo 2. A Caçada. Agora sim, galera. Agora começou. O jogo está escuro. O coelho já começou a mexer os olhos. Aposto que se eu pisar aqui... Faço barulho. Sabia. Então vamos tentar pular os brinquedos tudo. E aparentemente, só o Mr. Hop desapareceu. O tigre de pelúcia continua em cima da mesa de cabeceira. Ou seja, é só escuro ele que dá trabalho mesmo, viu? Onde que esse bichinho desgracente foi se... Acabou de passar um rato aqui. Olha, passou de novo. O lugar está podre. Parece que as governantas do orfanato estão perambulando durante a noite. Então a gente tem que se esconder se elas aparecerem. Lá vem uma, lá vem uma, lá vem uma. Esconde. Esconde, 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 esconde. Ok. Não tem ninguém aqui, amigona. Vai trabalhar. Isso, isso. Dá o fora, dá o fora. Vamos vir para cá. Tem uma porta aberta aqui, hein? Ah, é o banheiro. Achei mais uma moeda. Nossa, governanta está aqui, bicho. Calma, calma, calma. Espera ela passar no outro corredor. Será que é segura agora? Acho que agora é. Vambora, vambora, vambora. Cadê esse coelho do satanás? Para de me dar trabalho, bicho desgracente. Tem mais uma moeda aqui. Vou ficar rico, meu filho. Nossa, governanta, governanta, volta. Esconde. Rala peito, rala peito daqui. Não, não, não. Não para aí, não. Não para não, camper. É para o outro lado. Vai para o outro lado. Ela não foi para o outro lado. Bom, eu posso vir aqui correndo. Aí, ó. Vem com calma, com calma. Eu acho que eu vou ter que me esconder naquele armarinho ali, hein? Pô, dá para esconder nesse, ó. Beleza, tem uma outra porta aqui. Aí tem um quarto. Mais uma moeda. Se esse coelhão estiver no andar de cima, eu vou ficar muito pistola. Já estou andando há tanto tempo que está dando um câimbra. Vamos descer essa escada. Ah, velho, eu dei a volta, o coelho. Nossa, estão dos governanta, volta, volta. Sobe a escada, sobe a escada. Vai, 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 vai. Boa, mulher. Do avião, outro. Como é, quanto desempregado tem nessa casa? 512? Haja carteira de trabalho, hein, amigão? Olha o rato, olha o rato, galera. Será que eu tenho que seguir esse rato? Isso não faz o menor sentido. Vamos descer essa escada. Vamos vir aqui para a direita. Não, para a esquerda. Mas que coelho, filha da mãe, viu? São três da madrugada e o desgracento acho que é uma boa ideia brincar de pique-esconde agora. Olha lá, olha. É trabalhador para tudo quanto é lado. Vai dormir, minha senhora. O único lugar dessa casa que está faltando é aqui para a direita. Tem uma porta aberta aqui. Eu acho que nós estamos chegando perto, viu? Vocês viram aquele satanás ali, mano? Você está doido, bicho. Já, já começa, ó. Chegamos na cozinha. Bom demais, estou varado de fome. É, e parece que eu não sou o único. Mas você é um desgracento mesmo, viu? Vai dar trabalho para outro homem. Como você veio parar aqui embaixo? Satanás. Bom, agora que a gente já conseguiu o ursinho, é só a gente voltar para a cama. Mas provavelmente o caminho de volta vai estar todo endiabrado. Olha lá, olha, 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 olha. Estou de olho, hein? Não. Eu não sei o que você está fazendo, Esther. Mas se eu te pegar fora da cama mais uma vez, você vai passar a noite no porão. Fui clara? Sim, Miss Beverly. Cama! Agora! Tá bom, tá bom, foi mal. É mal-humorada, viu? Desculpa, eu estou tentando... Eu estou tentando... Eu estou tentando chegar na cama, mas tem brinquedo para tu quanto é lá? A véia vai me matar. Esther Ropes está de volta para o quarto, eu vou dormir e ele não vai desaparecer de novo. Capítulo 3, o 6. Ah, mas que beleza. A gente estava num quarto cheio de cama e criança. Do nada, a gente é teleportado para um corredor estranho com apenas uma cama. E olha ali na porta, galera. Olha que parzinho de olho mais convidativo e agradável. Que começa com a pirotagem. Ó, 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 lá vai, lá vai, lá vai. O sim do céu, se eu tiver que pagar o conselho de sua causa, eu estou lascado. Para com isso. É um pesadelo, não é? É um outro pesado. Eu não vou entrar nessa porta. Não, mas eu não vou entrar nessa porta, é nem que a vaca tuça. Ah, Mr. Ropes. Virou o mano do satanás de novo. Olha que alegria. Eu vou entrar na porta. Tá, a gente está na versão macabra do orfanato. Nossa, velho. Olha para esse buraco, galera. Tem um olho aqui, ó. O que ele está perambulando por aqui? Olha, eu vou fazer um barulho para chamar a atenção. Bom, se ele está por aqui, ele é bem preguiçoso. Tem um símbolo aqui. O que é isso? Tá, eu peguei um de seis símbolos. Ou seja, eu tenho que pegar esses seis símbolos nessa fase. Mas presta atenção na música, galera. Essa é a mesma música que toca quando o primeiro jogo começa de verdade. Ou seja, agora começou, galera. Os bichos estão à solta. Tá, vamos descer. Por enquanto, tem um bicho. Nossa, mano. Olha o tamanho desse buracão aqui. Corre, corre. Boa. Pula. Nossa, faz barulho não, jegue. Ó, tem uma porta aqui. Mas eu não posso abrir. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos descer. Pula aqui. Boa. Ó, vou chamar a atenção, galera. Esse barulho encontrei, hein. Ô, bicho, passa ali atrás. Vocês viram? Olha lá, olha lá, ó. Vai passar aqui. Vai passar aqui, galera. Se tá doido, desce, desce. Boa. Vamos pular para cá. Pula para cá. Pula para cá. Ah, boa. Achamos o segundo símbolo. Estranhamente parece um volante de carro. Boa. Vamos entrar nessa porta. Parece uma espécie de lavabo. Altinhoso, galera. Altinhoso. Tá soltando espinha agora. Virou o Sonic. Vamos subir a escada de novo. Vira para cá. Olha lá, mano. Tá saindo spin para tudo quanto é lado. Você tá doido. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai, vai, vai. Boa. Não. Não bate nesse spin, não, jegue. Vai, vai, vai. Corre, corre. Poxa, mas eu não tô achando mais símbolo nenhum. Ah, tem outro símbolo aqui, ó. Então parece que o símbolo aparece um depois do outro. Ah, ó. Altinhoso passando ali. Aí eu já desço. Que isso, velho? Olha, estão metendo um socão no chão. Larga de ser tonta, amigo. Opa. Achei mais um símbolo. Boa. Que que é isso, velho? Tá rolando uma foice agora. Meu Deus, abaixa. Esse jogo tá completamente lelé da cuca. Calma, calma, calma. Que o Tiozo passou ali. Corre, boa. Ah, tá aqui, ó. O próximo símbolo o cara tá tentando dar um socão nele. Pegamos, boa. Nossa, velho. Olha pra isso, mano. Vai, vai, vai. Boa. Não. Nossa, o spin, cuidado. Espero o bicho passar. Espero o bicho passar. Boa. E agora, hein? Pra onde é que eu vou? Olha pra isso, velho. Tem uma foice gigante em cima e um carrinho embaixo. Eu com certeza vou chamar a atenção do bicho aqui. Vai, corre. Vai, boa. Nossa, na hora que ele passou, velho. Beleza, falta só mais um símbolo. Pegamos ele. Tudo desapareceu. E agora? Tô sendo um barulho de fogo. Ah, aqui no porão, ó. Dá pra descer agora? Tinha essa escada antes não, hein? Nossa, incendiaram o orfanato, velho. Agora sim, aquela velha, ó. Vai meter a chinela. Eu preciso apagar esse fogo antes que toda a casa queime. Ah, mas onde é que a gente vai arrumar um extintor de incêndio no meio desse pesadelo? Ó, tem um balde aqui. Agora eu preciso de água. Ah, tinha um banheirinho, não tinha, galera? É aqui? Olha, olha, olha. Apareceu a sombra de novo. Vamos abrir a torneira. Enchemos de água o balde. Não, mas pera aí. Cês viram o tamanho do brucutu de incêndio? Cê tá me falando que esse baldezinho do Minecraft vai dar conta do recado? Aham, vai sim. Corre, corre, corre. Desce. Taca o balde d'água. Jesus amado. O que que é isso? Amão? Meu Deus! Mais um pesadelo. Eu sabia. Capítulo 4. Mole. O que aqueles símbolos significavam? E por que eu continuo vendo eles? Porque... Satanás. Estamos de volta no orfanato com a criançada toda reunida. Só que dessa vez os ursinhos da Mole e do Isaac não estão aqui. Ou seja, eles também não estão aqui. Vamos começar a explorar de novo esse maldito lugar. Ah não, a Mole tá aqui, ó. Mole, eu tô encrencada porque você colocou o Mr. Hop na cozinha ontem à noite. O quê? Não fui eu. Por que eu pegaria o Mr. Hop se eu tenho a Miss Bowl? Tem certeza que não fez isso enquanto dormia? Sabe, se você não agisse como uma mimadinha e fosse legal, nós todos gostaríamos de você. Você deveria até ela se desculpar. Caraca. A Essa foi sem filtro agora, hein? Isso que eu chamo de chulapada bem dada. Então, a Mole saiu pistolaço porque levou uma chulapada. Lá vou eu, tenho que caçar ela de novo. Onde de acha essa menina se esconder? Opa! Tem dinheiro aqui em cima, hein? Como é que eu faço pra pegar? Oxe, mano, não dá não, ó. Não consigo. Ah, eu posso empurrar mesmo. Agora vai. Aê! Beleza, vou pegar uma moeda. Mole, onde é que você tá, ô mimadinha? Será que ela tá aqui na biblioteca? Quem que é esse cara? Ei, Billy, você viu a Mole por aí? Hum, eu te conto onde ela tá se você pegar minha bola na dispensa. Miss Beverly confiscou ela. É sério? A gente nem pode passar naquela parte da casa. Bom, então eu acho que você não quer saber onde a Mole tá. Ai, tá bom. Mas que moleque filha da mãe, viu? Que custava ajudar? Será que fica esse lugar que a bola tá, hein? Ah, essa porta, galera. Não dava pra abrir antes não, hein? Tá. Nossa, tem governante aqui. Já me pegaram. Provavelmente eu tenho que me esconder, ó, atrás dessas caixas, tá vendo? Calma, calma, calma. Ó, tem a governante aqui, esconde, espera ela passar. Espera, espera, espera. Sempre nas canelas. Vai, 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 boa. A gente tá numa parte nova da mansão. Nossa, tem a galeria de arte aqui dentro, velho. E aqui tem uma porta... Ah, é a porta de saída do orfanato. Tá, vamos voltar então. Vamos subir essas escadas. Tem a moeda aqui, show de bola. Nossa! Ó quem tá ali, galera. É a velha. Ó, eu posso me esconder aqui. Ó, ela parece estar distraidona lendo um livro. Ah, eu derrubei a parada pra chamar a atenção dela. Me escondi atrás do armário. Boa. O que ela vai fazer? Ela pegou a estátua. Ah, entendi. Ela vai pôr e vai voltar pra poltrona dela. Então, ó, vamos derrubar de novo. Boa. Ela vai levantar, vai vir pegar a parada e quando ela se agachar, a gente sai correndo. Como é que eu vou pegar aquela moeda ali em cima, velho? Isso é impossível. Dá pra eu passar aqui de boa? Ó, dá pra empurrar esse banquinho. Ah, olha aqui em cima, galera. Tem uma chave ali em cima, ó. Então, pera, calma. Empurra pra cá. Empurra pra cá. A gente sobe e pega a chave. Derruba a estátua. Olha, olha, olha. A velha tá ficando pistola, hein? Vai, empurra. Corre, pega a moeda e sai fora. Eu nem sei pra que servem essas moedas, mas eu tô pegando elas. Agora, qual porta essa chave abre? Olha, assombração de novo. Ah, mentira, velho. Mentira. Isso não é só a bola que tava dentro da dispensa, não. Olha o coelho do satanás aqui dentro também. Como, diacho? Zevei, para aqui. O animal tá achando que é Toy Story, né? Beleza, pegamos a bola. Cara, não tem como eu pegar o Mr. Hop ali embaixo, não? Ah, eu vou só ignorar, então. Meu Deus, o que que eu faço? Eu não entendi, foi porcaria nenhuma. Ó, 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 ó. Eu vou ser pego, eu vou ser pego. Ó, tem que pressionar rápido, é isso? Vai, 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 vai. Isso não foi real. Não pode ter sido. Eu só preciso dormir um pouco. Não, amigona, foi real sim. E olha só, galera. Depois que a assombração sumiu, o coelho também sumiu, velho. Mas que coelho desgracento, viu? Vou botar fogo nesse bichinho. Pelo menos agora a gente tá com a bola. E é só a gente voltar pro Billy e entregar pra ele. Vamos entregar a bola pro Billy. Ei, você trouxe a minha bola. Agora pode me dizer onde a Molly tá? Bom, na verdade eu não tenho certeza. O quê? Mas se eu conheço a Molly, ela provavelmente tá no quarto da ala leste, no segundo andar. Obrigado, eu acho. Quarto da ala leste. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar todo o caminho da direita. Tem a primeira escada, a segunda escada deve ser da ala leste? É, deve ser por aqui. Dá pra abrir essa porta. Ah, opa, opa, opa. A Molly não tá aqui, mas a Misbu tá aqui. Então ela deve tá em algum canto. Então ela tá por essa área aqui. Molly, você tá no banheiro? Tá dando uma cagadola? Vai ser aquele mesmo medalhão que a gente viu no pesadelo. Tá, eu vou pegar ele. Que isso? Estágio especial? Ah, mas que beleza. Calma, calma. Abaixa. Pula. Nossa, velho. É um minigamezinho. O Mr. Hobbit tá vindo. Abaixa. Eu tenho que sobreviver por 70 segundos? É sério isso? Tá, beleza. Pula, 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 pula. Nossa, eu bati no espinho, velho. Não. Ele vai me pegar. Mas que lasqueira, viu? Sabe pular, não? Vamos de novo, vamos de novo. Cara, são 80 segundos, velho. É coisa pra caramba. Sai fora, coelhinho de satanás. Sai fora. Não é hoje que você me pega, não, fi. Vai, pula, pula, pula. Nossa, mas é coisa demais. Tem uns espinhos grandes, tá vendo? 10 segundos, 10 segundos. Vamos lá. Vai, 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 vai. Desce. Isso, boa, boa. Foi. Foi. Acabou. E agora? Ah, a gente conseguiu o amuleto. Medalhão encontrado. Ok, conseguimos um medalhão de seis. Vamos voltar aqui pro quarto onde a gente encontrou a Miss Bo. E vamos analisar o ursinho. Miss Bo, por que você tá sozinha aqui? Essa aqui é a Molly? Não, parece ser outra personagem. Hey, Dee, você viu a Molly? Você ouviu isso? O murmúrio? O mal que ronda esses corredores? Tem alguma coisa aqui? Valeu pela informação, amigona. Eu... Eu tô indo pra lá? Eu espero nunca mais te ver na minha vida. Que papinho estranho foi esse, gente? Mentira. Esther, nós sabemos que Molly e Isaac estão se escondendo em algum lugar. E eles serão punidos. Agora, pare de se preocupar e vá para a cama. Nossa, alauscou muito, galera. A Molly e o Isaac desapareceram. Alá, 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 ó. Eu falei que os outros ursinhos estavam com o satanás também, hein? Olha aí o tigre do tinhoso. Alá, 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 ó. Cês viram? Ah, Mr. Bo... Ah, meu Deus do céu, velho. Agora são três ursos do satanás. Só pode dar de brincadeira comigo. Alá, alá, o Mr. Hop. Ô, meu Deus do céu, só vamos voltar para o quarto logo. Assombração apareceu de novo. Foi uma erra, rapaziada. Desculpa. Eu não queria acordar ninguém, não. Ok, isso tá muito estranho. Os bichos do satanás acabaram de aparecer na versão macabra humanoide. Mas eles também estão aqui dentro na forma de ursinho de pelúcia. O que que tá acontecendo aqui? Bom, vamos dormir. Capítulo 5. O ciclo. De novo, tamo num pesadelo. Puta, que barulho é esse? Nossa! Mano, eu já morri? Um pouco antes desse tigre me atacar, falou que não era pra eu me mexer. Então, ó. Na hora que ele aparece, eu não me mexo. Ah, entendi, galera. A visão dele não é boa. Então, contanto que eu fique parado, ele não vai me atacar. Vamos andando, andando, andando. Apareceu. Opa! Ah, não, ó. Nenhum deles consegue me ver, contanto que eu não me mexa. Beleza. Passamos da primeira porta. Ó o hop ali, galera. Do Tinhoso, fi. Beleza. Pelo menos tem uma sequência de símbolos em cada um desses pilares. Vamos. Para. Avança. Eu não sei se vocês perceberam uma parada. Cada um desses pilares tinha um símbolo geométrico diferente. Ou seja, provavelmente tem algum código com isso. Tem uma porta trancada aqui. Aí aqui a gente tem uns pilares de madeira. Cada um com o símbolo que estava nos pilares de mármore. E só esse aqui tem um vaso. Tá, eu peguei o vaso. Será que eu consigo colocar o vaso no pilar? Não, não deu não. Ah, eu devo ter que colocar nessa ordem, galera. Losângulo, triângulo para baixo, quadrado e X. Então espera o hop aparecer. E vamos caçar o losângulo. Aí eu coloco aqui em cima? Ah, agora deu. Ah, e o que eu faço com isso? Será que vai aparecer um outro vaso do outro lado que eu tenho que ir buscar? Ah, não é possível. Apareceu. Mas que trabalheira que você vai me dar, hein, amigão? Espero o tigre passar. Sebo nas canelas. Ah, não. Mentira, velho. Agora tem espinho. Tá de palhaçada comigo. Que horas que... Como que isso foi? O bicho tava no outro corredor, caramba. Ah, não. Eu vou ter que começar tudo de novo. Esse jogo tá de brincadeira comigo. Coloquei o vaso. Vamos voltar. Pelo menos esse vaso quadrado já fica bem aqui do lado. E a gente pode pôr aqui e voltar. E pegar o último, que é o vaso X. O problema é que igual lá na outra fase, deve tá cheio de armadilha agora. Ó, tem espinho. Olha lá, ó, ó, a mão socando. Para de bater na madeira. Vai estragar o trem. Tudo, bicho chato. Beleza, foi, 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 foi. Coloca aqui. Alguma coisa se abriu? Apareceu essa moedinha no chão, hein? Peguei pra mim. Dá pra passar por essa porta agora? Ah, a porta abriu. Onde a gente tá? Tem uma porta aqui trancada. Mano, eu vou tomar o sucesso a qualquer momento, não vou? Nossa, mas eu vou com certeza. Corre, minha filha, só corre. Consegui entrar dentro desse quarto. Tem uma moeda aqui. Então, pelo menos, o ambiente parece estar alterando. Ó o lucro ali, galera. O bichinho tá samburilando, hein? Tá quase caindo. E essa mensagem não tava na parede antes. Me siga. Eu não posso seguir seu ninguém, não. Você acha que eu sou louco? Em qualquer momento, esse lucro vai cair, hein? Fiação deve estar toda podre. Nossa, olha pro quadro que tá aqui em cima, galera. Esse quadro não era macabro assim. Tô falando, galera. A gente tá passando pelos mesmos corredores, mas toda hora alguma coisa muda. Olha, o Mr. Hobbs sumiu. Tá escrito aqui embaixo. Embaixo onde, caramba? Vamos continuar indo pra direita. Esse pesadelo tá ficando cada vez mais estranho. Agora, no quadro, parece ser uma mão de assombração segurando um colar. Esses quadros estão tentando contar pra gente alguma história. Nossa, velho. Não lembro se tem uma foice do satanás aqui, não, hein? Mais uma vez no corredor. E agora a gente tem um quadro da menina. Parece que ela tá usando o colar que tava na mão da assombração. Mas quem que é essa menina? Com certeza ela tem alguma coisa a ver com a capirotagem que tá rolando com esses ursinhos de pelúcia. Opa, abri mais um quadro. Aqui tá o ursinho do tigre. Você é perfeito. Nossa, agora que eu percebi. Quarta de cabeça pra baixo, rapaziada. E o tigre sumiu também, igual o Mr. Hobbs. Ou seja, agora só falta a boa. Dessa vez no quadro a gente tem a mesma menina, só que tem uma mulher adulta com ela. Dá pra saber se é a mãe? Eu acho que não. Ai, caramba! Por favor, me ajude! Volta tudo. Volta tudo! Ela se desintegrou igual os ursinhos. Nossa! O que eu acho que agora eu vou encontrar a boa? E se a alma da mulher foi parar dentro da boa? Agora tá escrito, ela mereceu isso. Essa mulher que apareceu pra gente agora? Agora no quadro tem duas pessoas. Elas parecem estar apontando pra menina. Talvez ficar suando dela? Não sei, vamos continuar andando pelo corredor. Tô achando que a gente vai encontrar a Miss Boa agora. Eu posso estar viajando porque o quadro é bem pixelado. Mas dá a impressão que essa menina, ela tá saindo de uma cidade como se ela tivesse sido expulsa. Eu sei que são só pixels, mas é o que tá dando pra interpretar. Meu Deus, o que que é isso, velho? Agora sim começou a capirotagem. Nó, galera! Olha pro quadro! É alguém sendo queimada. Uma execução. Provavelmente, aquele povo que tava apontando pra ela, Prendeu ela e botou fogo nela. Nó, eu tô começando a entender a história desse jogo. Eu acho. Olha as velas de novo, galera. É como se fossem os aldeões com tochas na mão, Querendo executar a menina. Deve ter poderes mágicos do Tinhoso. E a gente entrou nesse quarto. E olha quem tá aqui, galera. A Mr. Boa, que era a ursinha que faltava. É isso mesmo, galera. Realmente, é a menina que tava com o colar, Que a assombração deu pra ela. E ela tá sendo sacrificada numa gigantesca fogueira. Ainda na parede tá escrito, Isso machuca. E olha lá, galera. Olha o Mr. Rob na janela. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, bati até no spin de nervoso. E olha que interessante o quadro agora, rapaziada. Eu não sei dizer se são três bonecos, Ou se são três pessoas. Mas, três bonecos, os três ursinhos. Então, realmente, esses ursinhos estão atrelados A essa menina que foi queimada viva. E agora na parede tá escrito, Eu peguei todos eles. Meu Deus, velho. Olha pra isso. Será que ele vai me atacar? Não, mas ele tá me olhando. Ele tá me olhando. Você tá doido, bicho. Assombração do caramba. Mais corredor? Chega de corredor, gente. Agora, aqueles três bonecos ficaram pretos com o olhar branco. Ou seja, a alma demoníaca foi parada dentro dos bonecos, provavelmente. Assombração sumiu. As velas sumiram. O lustre parou de se mexer. Ah, então essa era a assombração que vinha aparecendo o tempo todo, rapaziada. É a menina que foi queimada viva. E junto com ela estão os três bonecos do satanás. Amigona, vamos conversar. Eu acho que terapia resolve seu problema. Esther, ajuda a gente. Capítulo 6. Murmúrios. A gente tá de volta no quarto do orfanato. Os dois ursinhos estão aqui. Será que os bichos estão a atacar de novo? Provavelmente, né? Lembrando que a gente ainda tá na saga de encontrar a Molly e o Isaac que sumiram. Eu encontrei um disco de vinil. É. Esse jogo é véio mesmo, viu? Vem parar na biblioteca. Eu faço a menor ideia onde é que eles estão. Molly? Isaac? Eles não estão aqui. Ah, mora o que que eu encontrei, rapaziada. O volante de Monza 93. Mais uma fase especial, né? Sabia. Nossa, eu tenho que pular. Vai, 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 vai. Vai. Agora sim virou Super Mario, hein? Nossa, tem espinho, cara. Tem espinho. Pelo amor de Deus. Tem que esperar o cenário subir, velho. Aí... Nossa, eu vou morrer desse jeito. Desse jeito eu vou morrer. Cada lapada de espinho que eu tô tomando. Não, não, não. Pula. Espera o espinho. Vai, 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 vai. Boa, conseguimos. Medalhão encontrado. O segundo medalhão. Escuta esse barulho, velho. Mano do céu, o que tá rolando nesse orfanato? Peraí. Impressão minha com essa governanta tá camperando a porta. E tem um papel aqui. Os seis. Estes seis símbolos são um mistério, conhecido como seis. Eles foram descobertos em uma escultura ancestral e usados por um faraó como medalhões em seu colar. Através da história, foram vistos em muitas ocasiões. Sua existência, bem como sua utilização em práticas religiosas, é desconhecida. Tá, que se dane um seis. Eu quero saber como é que eu vou fazer com essa mulher camperando esse quarto. Com certeza é pra cá que eu tenho que vir. Ah, olha aqui, rapaziada. Tem uma vitrola em cima da mesa. Vamos colocar o vinil aqui. Esconde no armário. A mulher vai vir tentar entender o que tá acontecendo. Eu consigo. Meu Deus, o que era aquilo? Entra no quarto. A assombração apareceu que eu já vi. E agora? Molly? Isaac? Vocês estão aí? Esther, eles trancaram a gente aqui. A chave está no quarto da Beverly. Tire a gente daqui. É. Eles estão aqui dentro. Quarto da Beverly. Onde fica o quarto da véia? Nossa, olha o que eu encontrei dentro da cozinha, galera. Outro medalhão. O que vai ser o desafio da vez? Nossa. Ah, é a mesma coisa. É a mesma coisa, galera. Eu tenho que desviar dos obstáculos. Só que o tigre tá correndo ali. Eu tenho que acompanhar ele? Pô, mas ele não vai dar não. Eu tô cheio de obstáculo e ele não tem nenhum. Calma, calma. Ai. Nossa, acho que não vai dar tempo não. Eu tô batendo em tudo. Eu realmente não sei o que eu tenho que fazer aqui. Pô, mas com esse tanto de obstáculo não dá. Vai, 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 vai. Ai, nossa. Levei um socão que afundou a moleira, bicho. Eu vou tentar acompanhar o tigre, não. Eu vou fazer a parada no meu tempo mesmo e que se dane. Pula, pula. Ai. A fase? Ah, encontrei o medalhão. Boa. Eu acho que se acabasse o tempo e não encontrasse o medalhão, era game over. Mas conseguimos o terceiro de seis. Agora a gente precisa voltar a tentar descobrir onde fica o guarda-véia. Yourself to us. Não vou entregar nada não, você tá doido? Você não tá querendo que eu durme essa noite não, hein? Tem um papel aqui. A entidade. Essa figura é a personificação de um poderoso deus chamado A Entidade. Que governa o submundo. E este deus, antes considerado o guardião da esperança, foi banido dos céus e enviado para as profundezas da escuridão. Devido ao seu pecado e a sua corrupção. Será que esse demônio é uma referência a Lucifer? A história dos dois são bem parecidas. E olha o design do monstro, galera. Parece muito o monstro que tinha o colar na mão e entregou pra menina que acabou sendo queimada viva. Provavelmente é a entidade que trouxe esse tal colar. Será que é um colar mesmo? Eu não sei. Podeu pra ver um monte de pixel. Essa é a única porta aberta. Ah, tem uma chave aqui, galera. Boa. Por algum motivo, eu acho que a volta pro lugar que a gente tava vai ser meio conturbado. Eu falei! Eu falei, velho! Corre! Ah, não vai dar não, não vai dar não! Abre a porta! Talvez a mole tenha razão. Eu tô ficando maluca. Afi, se você tá ficando louca, eu também tô. E todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Será que é seguro voltar agora? Eu quero ver se o rombo na madeira ainda tá no chão. Não, não tem rombo nenhum. Graças a Deus. Porque se não, quem ia se lascar aqui, ó, era o papai. Não me diz que eu ia me acamperando de novo. Ah, não tá não. Graças a Deus. Vamos entrar no quarto. Aí a gente abre a porta. Obrigada, Esther. Eu te avisei, não avisei, Esther. Venha comigo. Agora! Mas, Miss Beverly, mole e o Isaac tão... Capítulo 7. O porão. A culpa é sua, Esther. Talvez uma noite com os ratos vá te ensinar a se comportar melhor. Sua criança horrível. Pô, mas esse coelho é parceiro demais, hein? Caraca, o bichão vingou nós, fi. Véia, amor, corona do caramba. O problema é que agora eu tô preso e a chave tá um pouquinho longe de mim. Opa, eu peguei um pedaço de cano. Ah... Eu usei um cano pra arrastar a chave pra porta? Eu acho que foi isso. Beleza. Tamo livre agora. Essa aqui é a porta por onde a gente veio, mas ela tá trancada. Ai, tem bicho aqui, não tem? Bom, bicho eu não sei, mas tem um precipício, tem. Ah, tava demorando, velho. Será que é seguro sair correndo? Eu não sei, eu corri. Tem outra porta aqui. Tem uma cadeira e um balde. Eu não posso pegar nada, não. Vamos pular o precipício. Cuidado, abaixa. Corre, abaixa. Ai, meu Deus! Quer brincar de esconde-esconde com a gente? Nossa, velho! É? A pirotagem tá solta, amigão. Pelo menos eu ia achar uma moeda. Nós apenas queremos brincar. Acorde, Esther! Amigão, isso não é sonho, não. Aqui tá o elevador, mas provavelmente ele não tá funcionando. Esse elevador precisa de energia. Vou estourar a lâmpada nessa porta pra ver se não tem energia. Tem uma caixa aqui que eu posso empurrar. Nossa, sabe o que a gente tem aqui, galera? Oh, Mr. Hopps, contemos! Mas eu pedi por essa também, né? Mr. Hopps. Vai matar. Meu Deus, corre, corre, corre. Ah, lá eu sabia. Lá vem ele, lá vem ele. Opa, essa porta tá aberta. Tá, calma. Vai, 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 vai. Ah, é o pé de cabra pra gente poder abrir o gaveteiro. E aqui, ó, tem que empurrar essa caixa. Tem que ter um bilhete em cima dos barril. Na verdade é um código. 0715. Será que o Mr. Hopps saiu? Ah, ele saiu, galera. Boa. Então a gente pode pegar o medalhão. Vamos pra mais uma fase especial. O que tem que fazer? Ah, mano, sério? Nossa. Tem que pular sem parar. A mão desintegra depois que eu piso nela. Eu tenho que fazer isso por 20 segundos? Vai! Vai, vai, vai. Tá dando certo. Vai. Não! Porra de espaço, maldita. Essa carniça nunca funciona quando eu preciso. Na verdade, eu acho que a gente tem que terminar essa fase antes que os 30 segundos acabem. Não é aquele negócio de resistir a fase por 30 segundos, não. Então vambora. Vai, 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 vai. Vai, vai. Pula, pula, pula. E tem que ser rápido. Só pula. Boa. Aê, conseguimos. Medalhão encontrado. Falta só mais dois, hein? Só mais dois. O código era 0715. Aí a gente põe a chave aqui. Aí, beleza. Liberamos o elevador. Nossa, a velha vai ficar pistolaço com a gente, hein? Se ela ainda estiver viva. Ih, parou. Eu acho que é por isso que o elevador tava estagnado. Eu vou ter que escalar. Sério? Você vai escalar pra fora do elevador. Você é louca, menina? Pula pra cá. Pula pra cá. Ah, eu pulo nesse tijolinho aqui, ó. Oxe, mas o tijolinho ali não funcionou, não? Ô, mas que carniça de plataforma é essa, gente? Ah, eu acho que eu tenho que pular necessariamente nesse, depois nesse. Tá vendo, ó? Pula pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E vai escalando, tá vendo? Não, não é que tem um medalhão ali em cima mesmo, rapaziada? Então, pera aí, ó. Pula pra cá, pula pra cá. Peguei a moedinha. E mais um medalhão. Bora, bora, bora. Ah, meu Deus. Tá, entendi. Nossa! Eu meio que levantei na hora errada. Ah, não. Eu vou ter que escalar esse elevador todo de um... Você tá de brincadeira comigo? Ô, jogo! Eu sou só uma criança. Eu não sou a minha aranha, não? Bora, 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 bora. Quero amassagar. E sempre nas canelas. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, entendi. Entendi, galera. Isso aqui é fase de sobrevivência. Eu tenho que sobreviver por 70 segundos. Não! Os espinhos. Calma, calma. Desvia. Tá claro que eu corro. Não é pra cá, não. É pra cá. Agora eu já levanto assim que eu puder. Vai cair espinho. Beleza. Nossa, essa fase é difícil, viu? Ali, olha, olha, na ponta, na ponta abaixa. Hoje não, tigresa do caramba. Ah, espinho. Pelo amor de Deus. Mas sabe que tinha espinho no chão, não? Boa! Foi, rapaziada. Foi. GG nessa caçamba. Ai, cuidado, GG. Foi? Pega o medalhão. Encontramos o quinto medalhão. Falta só mais um. Boa! Caramba, que fazinha difícil, viu? Ah, mentira. Que ele trouxe a gente aqui pra baixo, velho. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais calar esse maldito elevador. Capítulo 8. Três maldições. Ai, graças a Deus. Se eu conseguir pelo menos voltar pra minha cama, eu posso acordar desse pesadelo. Voltamos pro orfanato. Ih, olha a música. É a música que quando o Tinhoso tá pra atacar a gente. Nossa. Ó os três ursinhos ali, ó. Ai, rapaziada. Quanto tempo. Caramba, bicho. Olha o que que eu encontrei, galera. O sexto e último medalhão. Nossa, essa fase vai ser difícil. Vai, corre. Ai, já tomei dano, burro. É fase de chegar no outro lado, né? Há tempo. Calma, cuidado. Nossa, mano. Ah, vai ser difícil demais. Bora, 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 bora. Se eu tomar mais um dano, eu tô morto. Vai, 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 vai. Corre, baixa. Olha, ele é uma surra. É... Eu consegui o último medalhão. Só que tem um pequeno problema. Eu esqueci de gravar eu pegando ele. É, eu resetei o capítulo pra ver se o medalhão aparecer de novo, mas ele não apareceu, mano. Ô, Mel, só um jegue, viu? É, mas basicamente seu objetivo era ir subindo e desviando de toda a traulitada de coisa que tava passando pelo seu caminho querendo te matar, até você encontrar o medalhão. Pronto, consegui o sexto medalhão. Tenho todos os medalhões. Agora o nosso objetivo é voltar pro nosso quarto. Meu Deus, eu não acredito que eu não gravei o último medalhão. Agora volta pro seu quarto, sua burra. Sua estúpida. Eu não sou estúpido, não. Eu sei que é. Eu sei que não gravou o take. Ah, não. Aí não. Aí falar no cangote não é legal, não. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Eu tô sonhando. Eu não tô sonhando. Não é pesadelo. Qual que é a minha cama? Vai embora! Ah, meu Deus, tem um espinho aqui, velho. E agora? O que que eu faço? Não! Meu Deus, o que que eu faço, gente? Olha, olha. Tá arrebentando o chão todo. A véia vai reclamar. Para com isso, amigão. Cê sabe quanto tá o preço da madeira? Cê sabe quanto tá a mão de obra de um cerveja de pedreiro? Para de arrebentar tudo. Aí me pegou. Oi, 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 oi. O meu tom tá grosso. Oxi! O que tá acontecendo comigo? Eu tô me fazendo a mesma pergunta, amigona. A gente acabou de passar por essa situação. Qual que é o próximo objetivo do jogo? Volte para a cama. Depois disso tudo dentro desse quarto, o jogo quer que eu volte pra cama. Você é muito idiota pra você voltar pra sua cama. Todo mundo desapareceu nesse possível de lugar? Eu acho que não é pra voltar na cama não, hein? A cama tá funcionando. Esther, me encontre na biblioteca. Eu posso acabar com tudo isso. Aquela menina doidona, velho. Será que ela segura atrás dela? Essa menina não batia muito bem na cabeça, não. Vamos lá, vamos descer. A menina aqui, ó. Di, o que que tá acontecendo? Eu te falei. Uma alvaga por esses corredores. Mas eu posso fazer isso sumir e trazer todos de volta. Nós temos que fazer um ritual. Você precisa de nove velas, sal, sálvia e do enfeite no quarto do segundo andar. Rápido! Sério mesmo? Do nada virou um jogo de culinária. É, nós temos uma cacetada de coisa pra procurar. Que delícia. Como eu preciso de sal e sálvia? Provavelmente é bom ir na cozinha primeiro. Ah, mas pera aí, ó. Aqui tem uma vela. Pegamos. Não há mais escutar a música, galera. E os monstregos estão lá soltas. Que barulho é esse? Nossa! Mentira, mano. Os bichos andam no corredor agora. Pô, ah, ah, não. Aí você me lascou, velho. Velho do céu. Os bichos estão andando, tipo assim, que se dane. Agora esse orfanato é nosso. Lá, lá, lá. Ó, ó, ó. O monstrega ali, galera. Eu acho que esse mamute funciona igual que as mulheres estavam monitorando o corredor nas outras fases. Então é só a gente tomar muito cuidado. Ah, mas tem espinho, velho. Ó, mas que beleza. Ó, tem outra vela aqui, hein. Pegamos, boa. Tá só sete. Ó, achamos sal e achamos a salvia aqui em cima. Boa. Aí, rapaziada. Manda uma salvia. Vamos voltar pro jogo, pai. Aqui, ó. Tem uma vela. Ah, eu chamei a atenção. Quando a gente chamar a atenção de um dos três monstregos, ele vai começar a piscar. Por isso que eu sabia que ela tava vindo. Ah, ó, ó, ó. Chamava a atenção do tigre. Então, peraí, peraí, peraí. Ai! Caramba! Ah, não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não, vai dar não. Ah, pegaram a gente. Pô, sério, é o que eu pedi todos os meus produtos culinários? Só as velas que salvaram, aparentemente. O sal e a salvia, não. Vou deixar pra pegar os outros itens, quando eu tinha pegado todas as velas. Ó, tem uma aqui. Pega essa vela. E pega. Ah, mano. Chama a atenção do coelho. Desce. Pô, a gente não pegou todas as velas ainda. Ah, tem uma aqui, ó. Pegamos. Beleza, beleza. Pegamos. Beleza. Pegamos o amuleto. Ainda tem uma moedinha aqui de quebra. Chegamos aqui. Vamos pegar pela milionésima vez o sal e a salvia. Beleza. Pegamos todos os itens. O jogo podia criar um checkpoint agora, né? Agora é só correr pra biblioteca. Pronto, conseguimos todos os itens. Certo. Tá tudo aqui. O que a gente faz agora? Você sobreviveu mesmo. De? É a menina que pegou fogo. É a menina do amuleto. Você? Que... Quem é você? Sai! Me solta! Vai matar eu, não. Vai, 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 vai. Se entregue para nós. Essa é uma excelente pergunta. A gente veio parar num quarto totalmente novo. E a gente tá com três chaves. A gente pode abrir essa porta? Pode. Mano. Peraí, 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 peraí. Essa não é a casa do primeiro Mr. Hop? Mas ele se passa muitos e muitos anos depois que esse Mr. Hop 2 aqui. A gente tá na casa da Ruby, a nossa neta. É, a gente tá basicamente jogando o Mr. Hop 1. Que da hora. Que viagem, doido. Como é que a gente veio parar aqui? Aqui em cima tem uma outra chave. Ah, não. Não é que eu tinha três chaves, galera. Eu tenho que coletar três chaves. Caraca, mano. É a casa da Ruby mesmo. Como que a gente veio parar anos e anos no futuro? Tá aqui, ó. Tá aqui. Nossa! Abaixa. Caraca, mano. A gente tá jogando o primeiro Mr. Hop 2, velho. Beleza. Pega a chave. Volta. Eu lembro que no primeiro jogo, uma parada importante da cozinha, era esse calendário que tinha a data de aniversário da Ruby que abria o cofre no quarto dos pais dela. Pelo visto, dá pra gente checar o calendário. Isso não pode estar certo. Nossa! Ela tá percebendo que ela viajou no futuro, galera. Porque tem ali, ó. Abril de 2019 de todo tamanho. Essa é uma excelente pergunta, viu, Esther? Ela tá aqui de novo. Caramba! Nossa! Brinque conosco. Não, não. Onde estão os outros? Cadê meus amigos? Fala! Você é como eu. Eu não sou nada como você. Eu sinto a sua dor. Se entregue para nós. E deixe em paz. Nossa senhora, bicho. Vim parar num mar de fogo. Eu também sinto. Sente o quê? Calor? Meu quarto tá quentão, Mr. Hopps. Sua dor. Sua tristeza. Seu tormento. Isso queima dentro de você. Não, não tem nada disso, não. Eu faço terapia. Você pertence a mim. Que pertence para você? Cala a boca. Abandonada. E perdida. Eu não tô lost, não. Eu tenho Waze no meu celular. E nós voltamos para o quarto do orfanato. E não tem nenhuma criança aqui. Só pra variar. Eita. Os seis medalhões. Ah, é pra isso que eu coletei eles. Capítulo 9. O submundo. Onde é que eu tô agora? Nossa, que maçaroca de carne, hein? Eu vim parar no inferno. Eu tô no inferno. Olha, eu peguei uma tocha verde. Eu posso descer essa escada. Meu Deus do céu. Tem um homem pregado no teto. É, dá a entender que eu vim parar no inferno mesmo. Na moral. Ah, eu coloquei a tocha aqui. E eu preciso de uma azul pra abrir essa porta. Põe aqui. Abre a porta. A gente bota a tocha aqui. Abre a porta. Pega mais uma tocha. Ah, meu Deus do céu. Tá, aperta esse botão. O que eu faço? Ok, eu acho que eu descobri. Um novo poder cabuloso. Do nada a menina decidiu virar um super saiyajin. Mais uma tocha acesa. Mais uma porta abrida. Você não está usando eles do jeito certo. Será que ela tá falando dos seis talismãs que eu peguei? Nossa, pera aí. Qual era o botão mesmo? Eu esqueci. Pera aí, moço. Eu esqueci. Ah, é o mouse. Nossa. Vá de reto, satanás. Sai. Porta abriu. Vamos entrar. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Corre. Ah, não vai dar tempo. Ai. Ai, meu Deus do céu. Eu purei de batata agora. Não teve graça. Aqui, ó. Só botar a tocha. Botar a tocha. Abre. A porta abre e a gente passa. Fase seis. Sinharada. Ah, pelo amor de Deus. Tem a tocha aqui. Peguei. Pulou. Espinho. Passou. Pegue essa tocha. Arrebenta esse homem com o Kamehameha. Passa o espinho. Ai, nossa. Quase que eu me lasquei. Meu Deus do céu. Mas essa fase não acaba, não? Os órfãos. Todo mundo. Todo mundo veio parar no inferno. Qual é, rapaziada? Que hora que vocês foram chupinhados que eu não vi? Vamos conversar com o Isaac e com a Esther aqui em cima. Molly, Isaac, estão todos aqui. Desentregue para nós. Nossa. Ô, meu Deus do céu. Mas tava demorando. Que que eu faço? Que que eu faço? Nossa, essa bola de espinho. Ela vai atirar os espinhos. Beleza. Eu acho que é sempre na diagonal. Essa aqui é safadeza. Acerta o tigre. Ai. Mano, sempre me pega. Cuidado com a mãozona. Isso, boa. Acertamos o tigre mais uma vez. Eu acho que a gente tem que eliminar uma cabeça por vez. Lá vem, lá vem, lá vem. Ó, 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 ó. Beleza. Lá vem a cabeça. Acertamos de novo. Ah, velho. Bola de espinho não. Bola de espinho não. Nossa. Desviamos por sorte, mano. Na minha cabeça do tigre. Acertamos. Arrebentamos a cabeça dele. Arrebentamos. Uma já foi. Faltam mais duas. Agora é a boa. Agora é a boa. Toma. Toma de novo. Lapada na fuça. Agora é só você, o coelho do satanás. Desce aqui. Desce, vamos. Toma. Porrada nele. Agora eu tô na força do ódio, amigão. Agora eu tô na força do ódio. Chora no banho. Agora é eu e você, a entidade, filha da mãe. Toma. Sim. Você não pode escapar disso. Eu posso andar? Agora eu posso. Toma. Falei que você é na força do ódio. O que aconteceu? Não importa. Tá tudo bem agora. Você quer brincar de esconde-esconde? Eu quero. Sim. Mas eu conto dessa vez. E de onde você tirou esse colar? Nossa. Esse era o colar que fez a menina virar o trem do satanás. Agora, a essa é que tem um colar. E olha o cartão, galera. Feliz aniversário, vovó. Assinado o Ruby. Olha a Esther, velho, aí, galera. É. Mas o Mr. Hop continua vivo. Caraca, velho. Que sensacional. Eles pegaram o molde do primeiro jogo e expandiram numa qualidade absurda. E olha aí a foto, rapaziada. No momento que a Esther dá o boneco pra Ruby. E olha quem tava atrás de olho em tudo acontecer. A entidade maligna. Eu terminei esse jogo com duas dúvidas. Que caso você saiba uma resposta, deixe aí nos comentários. Mas se a resposta estiver no Mr. Hopps 3, então você não me conta, beleza? Primeiramente, eu queria entender por que a Esther viajou pro futuro. Como que ela foi parar na casa da Ruby. Qual que é o motivo? Qual que é a relação com a história pra ela ter feito essa viagem no tempo? A minha segunda dúvida é. Por que ela deu o Mr. Hopp pra Ruby, mesmo sabendo que ele é um boneco do Satanás? Será que ela achou que quando ela derrotou os três monstros no inferno, ela livrou os ursinhos de pelúcia da entidade maligna? Ah, agora ele voltou a ser só um ursinho normal. Pão de presente, minha neta. Bom, se ela achava isso, o final desse jogo mostrou que não. Porque mesmo quando ela tava velhinha, aparece a imagem do Mr. Hopps gigantão atrás dela. E ao que tudo indica, os talismãs formavam o colar. Que era o mesmo colar que permitiu que aquela menina fizesse atrocidades. Ou seja, era o colar da entidade esse tempo todo. E como eu já dei a entender, existe o Mr. Hopps 3. Ou seja, essa história continua. Então caso vocês queiram que eu jogue a terceira parte dessa história pra gente poder entender mais o que tá acontecendo, deixe seu like nesse vídeo e comenta aí debaixo o que você quer, beleza? Agora vocês dão licença, eu vou fazer um exorcismo na minha pelúcia de Mario. Tchau pra vocês, galera. Vambora, Mariusão. Vambora.